o mestre saci mandou o mestre saci mandou outra coisa correr igual um redemoinho nossa que legal o mestre saci mandou girar vai girar ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus com a perna soa o mestre saci mandou pulando a perna soa e girando o mestre saci mandou pular girando mais olho girando vai girando pois vai girando pode tocar não pode tocar não pode tocar se baixo é melhor do que isso Eu já brinquei com brincadeira parecida Deixa eu ir O mestre Sassim mandou Tira Girar Girar Vai Girar Ai meu Deus Girar Ai meu Deus Ele está pegando Ai meu Deus Com a perna só Ai meu Deus Com a perna só Ai meu Deus Com a perna só Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Amém E aí